Olha o shake País dos extremos, mano Um gordasso pra caralho e um magrelão Mulheres minha Jesus A panela tá limpa no fundo, vai Tanto de tem Tompeiro, Jesus Mais de que são todos feios E você é lindão, né, Nightside Você é gataço, cara Você é o Cauã Reymond do Pará Eu tô brincando, mano Você é um rapaz bonito Só quis dar uma patada pelo menos Eu estou brincando Vamos lá. 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 Tem uma mulher. Vamos lá. 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 Vamos lá.